Sua guarda, o desativador foi recuperado, nossa mano, nem vi esse vídeo, ah, vejo não, o Jäger lá em cima Olá Revolta o munição Esta é um agente das forças aliadas Ai Boa mano, que flick Caralho Estão eliminados, missão aliada bem cativa É doido, salva esta play ai São clique, quatro tá, cinco Oiii, quatro Tchau 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 Tchau